Hoje é um dia histórico para o nosso município, o município de Magé. Acabamos de assinar aqui o contrato para a retomada das obras da CEDAE do primeiro distrito. E se Deus quiser, agora no início de janeiro, as obras irão voltar e em breve Magé irá ganhar água em todas as suas casas. Quero muito aqui agradecer o nosso diretor Braz, nosso presidente Hélio Cabral, nosso secretário de cidade de Juarez Feário, por terem sido amigos do município de Magé. Se não fosse pela boa vontade de vocês, esse momento histórico não estaria acontecendo. Então fica aqui o meu agradecimento, não como deputado, e sim como município que sou. Eu queria inicialmente agradecer ao governador Wilson Litz, que nos deu essa desafiadora missão, e que a gente tem procurado corresponder a todos esses desafios. Um dos grandes desafios, com certeza, é atender a região de Magé, que a gente sabe que é carente de água há bastante tempo. E essa é uma primeira etapa, e a CEDAE assume o compromisso, perante a população magéense, de concluir mais uma etapa para universalizar a água em Magé, ainda no ano de 2020. Por isso, a gente, no primeiro trimestre, já vai tocar todos os trabalhos necessários. O diretor Dr. Braz aqui, com a competência que ele é peculiar, vai conseguir tocar aí junto com a equipe de Santa Diana, para a gente poder deixar a Magé com pleno abastecimento ainda em 2020. Muito obrigado, abraço ao coração magéense. Parabéns aí ao governador Wilson Witz, que mesmo no momento de crise financeira, está fazendo uma obra que vai impactar mais de 100 mil pessoas no município de Magé. O governador Wilson Witz, com o apoio do parlamento, hoje aqui representado pelo deputado Renato Cozzolino, está realmente fazendo a diferença. E a gente, cada dia, a gente grava um vídeo aqui na CEDAE, falando de novas obras, novos investimentos da companhia, que, com a liderança do governador Wilson Witz, está virando o jogo do Rio de Janeiro. Obrigado.